escuta aí galera jogo de bicho jogo do ruim igual um demônio então bora jogar bora jogar o bicho vindo propaganda aí onde começou já a nossa gostosa aqui oito que mais motos lá em inglês não vai tomando quem sabe pausa o vídeo vai se fudir opa uma chave aqui que tem aqui então botão bonita é um demônio não abre a porta como é que vou jogar a porta não abre não sei o quadro bonito duas mulheres bonita é o a bonito que é louco é louca mulher cê tá doido o jailson morreu resolviu não que também não abriu é mas não tem como não porra pelo amor de o opa que abriu aqui abriu em fala nome de um e como é краia o cabo do cabo dava o PELO AMOR Alguém cagou sangue aí Cagou sangue Que nojo Estruou-se lá Aquela mulher lá não tava muito bem não Aquela mulher tava com Eita A mulher passando ali Olha, olha, olha Que que é isso, hein Ah, abre essa porra aqui, rapaz Não deixei nada passar aqui não, né Ah, a porta não abre Não sei o que que esse cara nem tá fazendo aqui Esse cara é louco Vindo numa casa dessa Eu quero dormir, porra Parece um peixe essa porta Uma chave, ó Uma chave, ó Acho chave pra caralho Mas porta abrir que é bom ou nada Tem altos brinquedos aqui, ó Olha, olha, olha Aqui é o quarto de uma criança Criança com um demônio, ó Não, só tem carta nessa merda aqui, ui Igual um demônio Caralho Bicho falou comigo aqui, ó Cês ouviu, mano? Bicho falou aí, ó Ei, caralho Vai assustar outro De boa Toda torta Toda torta E agora só tem lá embaixo Sei lá Aqui por aqui Não sei Oh, abriu Abriu Ah Nossa, tô rouco demais Nossa, até as gavetas Tão trancada Essa merda É uma segurança absurda aqui, velho Puta que pariu E ainda tem uns 2.3 desse jogo ainda Pra nós zerar, velho Nossa, a bateria aqui Hum, que delícia, porra Nossa, que delícia Olha, que visão linda Linda do inferno Nossa Nossa Muito fácil Ah, jura que não há Ah, jura Ah, jura Ah, 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 não Ah Ah, jura Ah, 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 fala sério Opa Olha Olha Mulher com um rabetão Isso é ruim Ai, que delícia Cê é louco Cê é louco Cê é louco Mulher toda torta aí, ó Toda tortona Hum, um rabeto Um rabeto Outra bateria Meu Deus Mas eu tô bilionário de bateria Pagou de louco Ó, tem uma alavanca aqui, ó Cê é louco Deixa eu ver É meu Sei lá Não vou nem tentar mais Aí eu falando pra apertar a alavanca Vou tomar no cu Abriu aquela porra lá Eu vou mudar o pé Sair fininho Everybody The dead is your infidel No final todos morrem Vou dar o pé daqui Igual um demônio Nossa No final do incidente O psicólogo morreu O cara morreu lá Aí Depois do incidente O cara tacou fogo na casa Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostou deixa o like Se inscreve no canal E deixa ativo As notificações Mano valeu E falou Tem um demônio que manou Dois e o três Vou trazer os dois e o três Tá na boca Tá na boca Tá na boca Tá na boca Tchau